E aí, tudo bem? Estamos aí com a ASPE, né? Sempre, sempre. Representando a ASPE aqui. Remiplosa, pesca esportiva. Fala aí alguma coisa sobre a ASPE. Pois é, a ASPE Associação aí que está trazendo a preservação, a conscientização aqui para a nossa região. Já aprovamos várias leis em várias cidades. Itaúna, Cajuru, Cláudio, Divinópolis, para poder ter essa conscientização mesmo do peixe vivo. O peixe tem que estar vivo para poder nossas futuras gerações ter essa mesma felicidade que a gente tem aqui na beira da água. E a pesca do Tucunaré, então, é uma das principais da água. É isso aí. Estamos aqui hoje prestigiando o Tiloê da Tilo Pesca, né? Tilo, nosso patrocinador oficial. Beleza? E a Tilo Shopping, né gente? Para quem não sabe, fica lá na rua Minas Gerais, né Tilo? 1.585, ali próximo ao cemitério do centro. Beleza. E vocês precisando de um material de primeiríssima qualidade? Temos lá, temos lá. E hoje nós vamos apresentar um caiaque novo, né Tilo? Isso, hoje nós vamos apresentar os caiaques da Air Matos, da Polares, né? que é o Air Matos, o Finima e o Aymara. Vamos lá, meu. E aí galera do meu canal, cheiro de mato com Toninho. Hoje eu tô aqui numa missão muito especial. Nós vamos falar de um novo caiaque que tá na praça e o nosso amigo Tilo, né? Como ele já falou aí, tá representando essa marca. Toma aí, Clebinho. Conta pra mim, Clebinho. Cleber Foguinho. Fala Toninho, que prazer imenso estar aqui com você hoje. Esse dia... Pega aqui na minha mão. Muito bacana. Isso. Com os nossos amigos aí, prestigiando a Tilo Shop, o Remo e Prosa e o Polares Day. Hoje trazendo aí pra você três caiaques da Polares. São dois caiaques já conhecidos, que é o Aymara e o Pinima. E esse lançamento que a Polares tá trazendo, que é o Ar Matos. Aí, fala um pouco do Ar Matos. O Ar Matos é um caiaque que tá chegando aí. É... Muito confortável. Com algumas inovações, tá? Com a cadeira bem elevada. Pra você que gosta de pescar em pé. A cadeira dele, você rebate e tem acesso aí a uma caixa que também te dá acesso ao casco. É um caiaque muito robusto. O material dele muito bom. O material dele muito bom. Como eu falei, a cadeira muito confortável. Também aqui com uma bolsa pra você colocar aí o material, tá? E ele tem entrada pra... Ele tem entrada pra pedal. Pedal. Você pode utilizar o pedal ou pra quem gosta do motor elétrico aqui também é possível, tá? Você repara que aqui o deck dele é muito espaçoso. e ele tem essa... Essa caixinha aqui dentro da cuba do pedal. Essa cuba é removível, como vocês viram. Você vai travar aqui. E eu tava observando, Foguinho. Ele tem uma altura aqui de fundo um pouco maior do que os outros, né? Exatamente. É um caiaque muito bom. A Polaris tem lá no site dela um review. Mostra esse caiaque vencendo aí boas ondulações, tá? Um caiaque muito estável. Debaixo da cadeira aqui você tem uma bolsa também pra colocar o estojo de isca. Ou os apetrechos, né? Um alicate. O alicate Boca Gripe, o alicate pra você poder trocar as garateias. Esse caiaque aqui também, Toninho, tem uma cuba frontal excelente. Também com acesso ao casco pra você que gosta de levar uma varinha reserva. Ou duas ou três. Barraca pra você que gosta de fazer uma expedição. Tá? Outra inovação que esse caiaque traz. Pra você que gosta de pescar com sonar, ele já tem o espaço aqui pra descer o transducer do sonar. E as duas tampinhas aqui pra você organizar os fios do sonar. Tá bom? Então vai ficar organizadinho aqui, sem bagunça. Falando em organização, você tem aqui duas bolsas pra colocar os estojos e dois trilhos pra você que gosta de porta-vara, suporte pra GoPro. Enfim. Porta-vara, temos também. Dois porta-varas aqui. Pra você que gosta de pescar na espera. Ficar sempre aqui a mão. O controlador do leme aqui na mão esquerda. E o suporte pra remo do lado de cá. Por falar em leme, Torinho. Olha isso aqui que bacana. Pera aí. Vamos lá que a gente vai presenciar. Vou só dar a volta aqui. Vamos lá. Leme extremamente robusto. Quando fala leme extremamente robusto, eu bato aqui. Você que tá assistindo o vídeo, você tá sentindo a robustez desse leme. E o leme retrátil. Você tem a alavanca aqui pra poder controlar o leme. Pra baixo ou pra cima quando você vai chegar lá no barranco. Vamos encostar pro rancho. Rebate o leme. Ele não vai te incomodar. Mais porta-vara aqui atrás. Mais trilhos. E um bagageiro muito amplo. No bagageiro, a Polaris tem também vendido separadamente. Esse cooler sensacional. Que vem com uma tábua de corte. Essa tábua serve pra fazer a divisão aqui. Se você quiser colocar a bebidinha de um lado. E a comidinha de outro. Vai ficar separadinho. E na hora do rancho. Ó. Sentiu aí? Você gosta mal passada ou bem passada Toninho? Fala comigo. Ex-caiaques. Ex-caiaque. Você encontra lá na Tilo Shop. Hoje nós estamos aqui. Nós vamos ter test drive daqui a pouquinho. O pessoal tá só esperando o sol esquentar um pouquinho. Tem muita gente de blusa aí ainda. Fez um pouquinho de frio essa noite. Mas nada que vai impedir a nossa farra aí, tá? E aqui os outros dois, como eu falei. Tem o Pnima. Excelente caiaque de entrada também. Juntamente com o Aymara. Esses dois caiaques. Toda a staff da Polaris utiliza pra pesca. Então já estão aprovados. E agora o Armato chegando aí pra comprar a família Polaris. Excelente, viu? Isso, amigo. Agora Cleber Foguinho fazer o teste no caiaque Armato. Olha pra câmera. Polaris Armato. Olha lá, ó. Havaíelo. Cara experiente no remo aí, hein? Há tempo já no mundo do caiaque. Olha a velocidade que esse caiaque toma, hein? E aí, meu querido. O que você tem que falar sobre o caiaque Armatos da Polaris? Pensa num produto diferenciado. Olha só esse deck aqui, que conforto pros pés. Olha que facilidade pra ficar em pé. Olha que estabilidade. Olha que Infe haya errosantos dança, ó. E aí? Entra ideia. Tem a pena! Tchau! tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto